A CINSP, ou Semana Internacional de Música de São Paulo, é uma conferência de música da indústria musical que reúne profissionais e artistas do Brasil inteiro e de vários países do mundo aqui na capital paulista. Este ano a gente está indo para a sétima edição, ela acontece de 4 a 8 de dezembro no Centro Cultural São Paulo mais uma vez e mais 50 casas mais ou menos do circuito de shows da cidade de São Paulo. Todo ano a gente discute temas de todos os setores da indústria musical, a gente procura também aproximar essa conversa das outras indústrias culturais, dos outros mercados de economia criativa, mas este ano em especial a gente está com um foco muito forte em questões que estão no nosso entorno também, da vida de todo mundo. Então a gente vai falar muito mais sobre inclusão, sobre diversidade, sobre transformação social, sobre questões de ecologia, sobre questões de tecnologia, enfim, tudo que a gente precisa se preocupar e precisa pensar desde já para formatar ou para ter um futuro melhor, né? E a gente acredita que a música pode ajudar muito nessa construção de um mundo melhor daqui para frente. Então todo ano a gente reúne o mundo inteiro nasci em São Paulo para discutir o futuro da música. Este ano a proposta é reunir a música toda nasci em São Paulo para discutir o futuro do mundo. Este ano a gente continua tendo cerca de 90 painéis, um pouquinho mais, e atividades de negócios e networking. Vão ser mais de 400 shows espalhados pela cidade durante cinco dias e a gente está programando um grande evento no dia 8 de encerramento, que ainda é surpresa, mas fiquem ligados no site que a gente anuncia em breve. A gente costuma dizer que, assim, São Paulo é meio como a nossa festa de final de ano, né? Que a gente olha para trás e vê o que aconteceu, reflete e toma um novo fôlego, né? E se enche de esperança para o que vem pela frente. E este ano isso é muito mais forte dentro da conferência e do conteúdo que a gente está apresentando. A gente quer mostrar as coisas de uma forma mais positiva, levando alternativas e possibilidades de futuro para todo mundo. A Sim São Paulo 2019 vai de 4 a 8 de dezembro. Só acessar a simsaopaulo.com ou as redes sociais do evento, que estão lá no site, e se programar da forma que quiser.